Pessoal, eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista de todas as semanas do programa da Tamires, e cada vez mais longe, né, quero mandar um abraço para o pessoal de Cascavel, que também já está acompanhando o nosso programa. E para a Poava, então, o pessoal está amando o nosso trabalho, muito obrigada mesmo a todos vocês, um grande abraço. E hoje nós temos várias perguntas com o doutor Augusto, lembrando que o doutor Augusto é oftalmologista, cirurgião e professor universitário. Há muitos anos, primeiro era professora em Londrina, depois constituiu família, daí quer ficar um pouco mais junto da família, está na universidade aqui de Moarama, na cidade de Moarama, Paraná. E nós vamos começando com perguntas bem importantes para o doutor Augusto, algumas até eu achei meio inusitadas, mas ele vai explicar tudo para vocês. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite para o pessoal de casa também. É isso aí. Então, vamos lá. Doutor, eu achei interessante essa pergunta, porque quando eu fiz cirurgia de catarata com o doutor Augusto, eu não vi nada. Eu não vi agulha nem de anestesia se foi dado também, não vi nada. Então, eu achei interessante essa pergunta e trouxe para o doutor Augusto. Fiz cirurgia de catarata um mês, mas estranhei o tamanho da agulha. Pode ser menor, né, doutor? O que o senhor acha disso? Tamires, essa é uma pergunta inusitada e é engraçado, você não viu agulha porque não teve agulha. Porque podia não ter agulha. É sério mesmo, gente. Júri, eu não vi agulha nenhuma. Não sei se existe. É que poderia não ter agulha. É que o que acontece? Tem algumas pessoas que fazem com bloqueio do olho. Então, a cirurgia é feita com uma anestesia retrobulbar. É uma agulha comprida que vai atrás do olho e injeta o anestésico atrás do olho. Isso faz com que o olho paralise, a pálpebra não pisca, que nem a anestesia do dentista, só que atrás do olho. O globo ocular fica paralisado? Fica paralisado. Isso, a gente fazia essa cirurgia dessa maneira. Hoje em dia, a gente faz com anestesia tópica, só com colírio. Então, o olho não precisa mais ficar paralisado. Então, não precisa mais da agulha. Porque eu não vi agulha nenhuma? Então, tem algumas pessoas que ainda fazem com o bloqueio. E tem pessoas que não fazem mais com bloqueio. Nós, aqui na clínica, não fazemos mais com bloqueio. Então, essa agulha poderia não existir. Ela não poderia ser menor. Porque menor, ela não conseguiria fazer a anestesia no local onde ela precisa ser feita. Precisa ser feita atrás do globo ocular, a injeção do anestésico. Isso não é perigoso, doutor? Não, porque a gente tem muita prática em fazer esse tipo de anestesia, né? Então, a gente sabe toda a anatomia ali que precisa ser feita. Mas, temos a preferência por não fazer dessa maneira mais. Por quê? Porque a recuperação é mais rápida, o olho não precisa ficar tampado. Já está para sair com o olho piscando, aberto, no pós-operatório. E a cirurgia, para o paciente cooperativo, com uma sedação, com um anestesista ajudando para dar uma tranquilizada no paciente, a gente consegue fazê-la tranquilamente com a anestesia só com o olho. Sem agulha. Então, é sério mesmo. Eu fiquei pensando, na hora que eu li, e falei assim, misericórdia? Será que depois que... Mas, depois que a gente dorme com a anestesia, eu sei se está anestesiado, né? Que é um sono forçado, vamos falar assim? Mas, daí, eu não vejo agulha, se eu estou dormindo. Mas, eu não vi agulha nenhuma. É, só agulha no braço, né? Gente, sério, eu só lembro que tinha um enfermeiro, que é um anestesista, conversando comigo. Eu não vi mais nada. Acho que ele foi anestesia. Só conversa. Só conversa, sério. É bárbaro, gente. É muito bom mesmo. É uma cirurgia que eu fiquei encantada. Fiz cirurgia de catarata e fiquei quase sem visão. Só fui ver algumas coisas três dias depois. Isso é normal, doutor Augusto? Depende da catarata. Em cataratas mais duras, mais complexas, mais difíceis, mais antigas... Catarata velha. Catarata velha. Aí pode demorar um pouco mais para a visão voltar, sim. Porque a gente precisa de mais ultrassom, precisa mais tempo de cirurgia. Então pode demorar um pouco para a visão voltar. Mas na maioria das cataratas, na maioria das cataratas, a recuperação é rápida. Mas varia muito de pessoa para pessoa, do tipo de córnea, do tipo de catarata. Então pode acontecer, sim. O importante é que a visão dele agora está boa. Então é isso que a gente tem como um sucesso na cirurgia. Verdade, verdade. Tenho 36 anos e onde eu descobri que tenho catarata. Tenho que operar. Aí, a hora que eu vi essa pergunta desse rapaz, eu lembrei de várias situações que você já falou. Que a catarata não dá só em pessoas de idade, mas dá nos jovens também. Sim, temos cataratas. A catarata pode ser secundária. Secundária é a trauma química, gotas oftalmológicas, como corticoides, tópicos, podem causar catarata. Uso crônico de corticoide, pacientes com diabetes, pacientes com doenças genéticas e alguns pacientes com muito azar. Tem paciente que é super jovem, já faz catarata. Eu falei pra você que eu já operei um paciente de 39 anos, que a única coisa que ele tinha era a exposição solar. Ele era caminhoneiro. Mas, do mais, ele era ígido. Não tinha nenhuma outra explicação para o aparecimento precoce da catarata dele. Então existem pessoas em que a catarata pode aparecer precocemente. Mas, na maioria dos casos, um paciente jovem como ele ou tem inflamação, ou tem uso de colírios, ou tem alguma predisposição genética. Mas acontece. A gente tem paciente aqui, o Gustavo, que foi um paciente que a gente operou há pouco tempo, ele tinha 20 e poucos anos. Então, a gente tem pacientes muito jovens que operam de catarata porque tem uma alteração do cristalino mais cedo. Mas tem pacientes que, 80 anos, ainda não tem catarata. Tem. Agora eu tenho quatro. Eu tinha um só até pouco tempo atrás. Esse último mês eu vi mais três. Mas são raridades. Na maioria dos pacientes, até os 70 anos, já foram operados. Ai, que bacana. Tanto que, o que você está falando um pouquinho ali vai se encaixar com essa pergunta. Doutor Augusto, acompanho o senhor há muito tempo, praticamente desde que você começou com a Tamires. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho a respeito quais são os sintomas da catarata. Como que eu vou saber que eu estou com catarata? Olha, sintomas, é uma doença que não apresenta sintomas óbvios. Qual é o sintoma? Você vai lá no teu oftalmologista e vai fazer um óculos e tua visão não vai ficar boa o suficiente mesmo de óculos. Então, normalmente, uma pessoa com mais de 60 anos em que o óculos não melhora a visão dela. Em alguns casos, um dos sintomas é um paciente com mais de 60 anos que começa a ficar míope. Porque a catarata pode deixar o paciente míope. Então, existe, às vezes, essa mudança do grau. Para a miopia, já é um indicativo de catarata. E outras vezes, a pessoa que fala assim, ah, minha visão de perto está melhorando. Também pode ser um indicativo de catarata. Mas é demais, ela não causa sintomas óbvios, assim como manchas ou alterações assim. A única coisa é que a visão está fraca, o paciente vai fazer o óculos e mesmo com o óculos, a gente não consegue melhorar ela mais do que aquilo que ela já tem. Então, isso é um indicativo de que o cristalino está perdendo nitidez. A imagem não está passando para dentro do olho. Aí está, então, a explicação. Vamos lá. Fui diagnosticado com catarata. Tinha muito medo, confesso. Porém, com a simplicidade do doutor Augusto, ao relatar não haver dor, na citada operação, me senti bem aliviado e confortável. Olha que bacana. Que bom, que bom. Isso é um senhor, viu? Que bom que a gente conseguiu ajudar nesse sentido. Assim, a cirurgia, ela é uma cirurgia que a gente... Ela não é complexa. Ela é complexa. Ela não é simples. Para vocês, médicos. Mas só que é uma cirurgia que a gente tem uma prática tão grande que o procedimento se tornou aparentemente simples. É que nem a mágica, né? Que para o mágico é um truque. E para quem olha é uma magia, né? É uma coisa diferente. Então, a cirurgia, para a gente, acaba se tornando um procedimento corriqueiro. Então, ele acaba ficando um procedimento que a gente faz de maneira simplificada. Mas é uma cirurgia muito complexa, sempre. Todas as cirurgias, especialmente cirurgias oftalmológicas, que têm que ser feitas com microscópio, com várias delicadezas. Mas é uma paixão pela cirurgia que eu acho que todo oftalmologista, o dia mais feliz é o dia cirúrgico. Você é interessante mesmo. E eu... Isso aqui foi de um senhor. Que aqui não vem ao caso o nome da pessoa, mas o que que eu posso falar para o senhor também? Eu sempre, no decorrer dos anos que eu sou apresentadora do programa, sou uma curiosa, na verdade, na área da saúde. Que eu entrevisto o doutor Augusto, já vai fazer 15 anos, em outubro. A gente vai aprendendo muita coisa. E eu fui vendo situações, em situações, em vídeos, matérias jornalísticas, de grandes canais. E vendo muitas coisas erradas a respeito da cirurgia de catarata. Confesso que eu também, com muito medo. E ainda, o agravante, na minha situação, que eu praticamente não enxergo de uma vista, que é a minha vista direita. E daí a catarata apareceu no olho bom. E daí, como dizem os antigos, eu estava entre a cruz e a espada. O que fazer da minha vida? Daí eu senti algo estranho. Procurei o doutor Augusto. Ele falou assim, é, para mim, você está com catarata. E daí? Daí a coisa estava complicando para mim. Daí eu falei assim, bom, Deus e ele. Agora, eu estou nas mãos de Deus e do doutor Augusto. se há uma situação confortável, que foi para mim, que foi a maior alegria, foi a cirurgia que eu fiz. Por quê? Porque foi uma lente entrocular, uma lente importada. já que a minha visão já, né, um olho só, praticamente, eu vou colocar a lente entrocular. Então, vale a pena você investir num artigo bom, num produto bom, para que você tenha certeza que vai dar tudo certo. Gente, olha, sério, eu, isso eu já falei várias vezes aqui, esse meu testemunho, eu vou dar sempre. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu tenho Deus na cabeceira da minha cama. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí daqui, saí sem tampão, usando meu óculos escuro, com meu olho bom, enxergando até o que não devia, isso eu falo para ele, dá risada de mim, mas eu, eu olhei as lojas assim, sabe, tudo nítido, tudo muito bonito, tudo muito colorido, tinha sol, foi de manhã. E eu cheguei em casa, fui ler a minha Bíblia, fui assistir televisão e fazer as minhas coisas praticamente normal. Não tem nada mais gratificante do que isso, porque eu praticamente estava ficando cega e sem saber o que que era. Procurei esse filho de Deus aqui e hoje eu sou muito feliz. Eu agradeço o testemunho também. Mas é sério, A gente ouve e a gente vê essa mudança do dia a dia das pessoas, mas é sempre um testemunho muito legal ver essa mudança que a gente consegue fazer com uma cirurgia que tem mudado bastante a vida das pessoas. É muito gratificante ouvir esse relato também, porque é o que a gente quer. Claro, esse é o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso, mas se não fosse gratificante dessa maneira, eu acho que não teria a alegria que eu tenho de fazer a cirurgia do jeito que eu tenho. Mas é, gente, sério mesmo. Muitas pessoas perguntam para mim, mas foi tudo tranquilo mesmo? Gente, super tranquilo. toda vez que eu chego na frente do espelho, que eu me visto, tudo, que eu vou me maquiar, gente, é gratificante. E é você voltar a se amar de verdade mais e mais, porque você se vê. Tudo bem que o espelho não faz milagre, nada faz milagre, mas é muito bom. É bom ver a realidade. É muito bom. Muito bom, e eu sou muito grata a isso. Pegue um bom médico, eu sempre falo, pegue um bom cirurgião, um bom oftalmologista, que seja um cirurgião, e vá em frente, sem medo, mas tem que cuidar bastante. E sempre procura essa explicação, né? Vê se a pessoa te deixa tranquila, porque o profissional que tem um, eu digo assim, que 50% do profissional é o que ele sabe, os outros 50% é o que ele consegue te passar. Verdade. Não adianta nada. Ah, é o melhor médico do mundo, mas é grosso, não responde, não dá atenção, você não se sente seguro. Eu vi um relato disso hoje ainda, a respeito disso. Se você não se sentir seguro, gente, se você não se sentir seguro com o seu médico, você vai sentir aonde que você vai precisar mais de segurança do que isso? É verdade. Então, procure um profissional que lhe dê essa segurança, que lhe responda as perguntas, que lhe tire as dúvidas, e que te faça confortável. Exatamente. Agora, eu nunca acredito em promessas mirabolantes. Te dou certeza, te garanto, ninguém pode garantir, só um homem lá em cima que pode garantir. A gente pode falar, garantir que eu vou usar o meu melhor material, que eu vou dar o melhor de mim. Mas toda cirurgia pode ter intercorrências. Eu garanto que eu tenho experiência suficiente para lidar com todas elas. e que eu vou fazer o melhor possível. Isso aí é o que a gente pode garantir. Agora, a gente vê gente, ah, não, dou garantia de que não vai ter isso, dou garantia de que não vai ter aquilo. Que nem advogado falar que dá garantia que ganha a causa, né? É a mesma coisa. É o cara que sai na política e fala assim, ó, estou eleito. Daí chega lá na urna, acho que nem a família votou para ele. Garantia sempre assim, né? Não, gente, não é assim. Ninguém pode garantir, né? Nenhum jogo está ganho. Ninguém pode entrar numa partida, numa cirurgia, pensando que o jogo está ganho, porque daí ele pode cometer erros que ele não cometeria se ele estivesse prestando atenção, se ele tivesse a humildade de ver que todos nós temos falhas. Mas a gente sempre entra com esse cuidado e com esse carinho ali para fazer a cirurgia para que fica com um relato que nem o seu. Verdade. Foi tão bom que eu não fiz reconsulta até hoje. Faz cinco anos. Era dar risada de mim, mas eu prometo que a qualquer momento... Um dia ela vem. Um dia ela vem. É. Para nós encerrar, eu tenho que fazer aqui uma pergunta para você. A última. Se colocar tampão na cirurgia, precisa ter cuidados com bactérias? Sim. Porque tem um ferimento, né? Na maioria das cirurgias a gente evita o tampão. Há algumas poucas cirurgias onde tem... Onde pode ter sangramento no pós-operatório quando a gente mexe com conjuntiva, corta a conjuntiva ou dá pontos na conjuntiva. Então a gente faz um tampão principalmente para comprimir a conjuntiva, que é essa partezinha branca do olho que ela tem vários vasinhos que podem ficar sangrando para evitar esse sangramento no pós-operatório. Então às vezes a gente deixa com tampão. Normalmente o tampão é por um dia. E aí a gente pede que o paciente não manuseie esse tampão. O tampão é só um dia? Geralmente um dia só. Dificilmente, raros problemas a gente usa um tampão mais de uma vez. E daí a gente troca todos os dias. Por motivo até de contaminação. Exatamente. Porque se a gente deixar muito tempo ali fechado, aí sim pode virar uma contaminação. a gente tem que trocar o curativo. Se for fazer um tampão por dia seguido, você tem que fazer o curativo todos os dias. Em oftalmologia, a gente não coloca um curativo e tira dali sete dias, mas nunca. Nunca. Vamos cuidar então, né? Doutor, acabou. Uma boa noite para o pessoal de casa. É sempre um prazer receber a Tamires aqui, receber as perguntas de vocês. Gente, continue mandando as perguntas. É muito bom ouvir isso aí, responder vocês e fazer parte do programa e continuar aqui. Que Deus abençoe a gente. Amém, Jesus, a todos nós.